Salve galera, beleza? Mostrar aqui pra vocês algumas localizações da fruta bombinha no game Fallout 76. Não se esquece de deixar o like, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo. O primeiro local que a gente pode estar coletando a fruta bombinha no game é a quinadas indústrias farmacêuticas Arctus. Aqui a gente vai encontrar a fruta bombinha. É importante que a gente esteja com a carta dedo verde equipada. Cole duas vezes mais quando coleta plantas. Feito isso a gente vai coletar a fruta bombinha. Vamos lá. Vamos descendo em direção a essa placa 64 coletando fruta bombinha. Vamos lá. Nessa localidade coletamos 28 unidades de fruta bombinha. Outro local que podemos coletar fruta bombinha é aqui na estação de Sandtop. Ali à frente está a estação de Sandtop. De volta. E aqui a gente vai coletar fruta bombinha. Outro local que podemos encontrar fruta bombinha é aqui no lago de Solomon. Outro local que podemos encontrar fruta bombinha é aqui no lago de Solomon. Outro local que podemos coletar fruta bombinha vai ser na torre de retransmissão AL B1-02. Aqui nós temos fruta bombinha. Fruta bombinha. Fruta bombinha. Outro local que podemos encontrar fruta bombinha é aqui próximo à fundação. Está ali a fundação, ali à frente. Vamos descer aqui. Aqui temos fruta bombinha. Fruta bombinha. Fruta bombinha. Aqui temos mais fruta bombinha. Aqui temos mais fruta bombinha. fruta bombinha aqui temos mais fruta bombinha então a gente pode estar encontrando fruta bombinha aqui próximo a fundação então pessoal mostrei para vocês algumas localizações da fruta bombinha no game em Fallout 76 se curtiu deixa o like considere se inscrever no canal até a próxima valeu